Pílulas de mercado A importância das relações de troca de uma cadeia produtiva. A relação de troca é uma medida para comparar dois produtos. Trata-se de uma medida que divide o preço do produto por outra. Exemplo, preço do boi gordo dividido pelo preço da saca de milho indica quantas sacas de milho o produtor pode comprar com a venda de uma arroba de boi. Estas relações são importantes, pois indicam se as margens de lucro da produção estão apertadas. Se o milho está caro, a relação de troca pode estar ruim para os confinamentos que podem não querer produzir, reduzindo a oferta futura de carne no mercado. Os preços do milho e dos insumos podem apresentar variações maiores que 30% em menos de 50 dias. Por exemplo, podemos reparar no gráfico que a relação de troca ao longo dos últimos seis anos apresentou boas relações, acima de 4,4 sacas por arroba, e momentos ruins, abaixo de 3,45 sacas por arroba. Tudo isto gera impacto no consumo e na competitividade da nossa produção. Assim, é importante que você, produtor, fique atento às relações de troca e planeje suas ações de compra de insumos para que o mundo possa se alimentar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto